Música Música Como é que é esse intro? Bem além Mais barulho Tá bom Eu quero saber, no meio, o que é que há Pinto, pinto No meio de um cheiro, o que é que há? No meio de um barraná, o que é que há? No meio de uma torta, o que é que há? Se não der, já estou no meio de um cheiro, o que é que há? No meio de um barraná, o que é que há? No meio de uma torta, o que é que há? No meio de um que é que há? Se não, não vai fazer, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Se não der, já estou no meio de um barraná, o que é que há? No meio de um cheiro, o que é que há? Não vai, 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 não Para te arrancar o cabraço, para te vestar o cabraço, para o bicho matar o bicho. Dá-lhe o cu do nenuco, dá-lhe o cu do nenuco e o noco, dá-lhe o cu do nenuco. E aproveito de ir no canto. O bicho do nenuco, o bicho do nenuco, o bicho do nenuco, o bicho do nenuco. O g Jourdan Sobretti, g Jourdan Sobretti! O bicho do nenuco, dá-lhe o cu do nenuco, dá-lhe o cu do nenuco. O bicho do nenuco, dá-lhe o cu do nenuco. O cahpercá, o cahpercá, o cahpercá, dé-lhhe o cu o nga. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? E para mais eu lhe virei Eu tô me cagando Eu juro que eu tô me cagando Eu juro que eu lhe virei 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 Mãe não acolhe, só por saber se eu ficar assim Mãe não acolhe, só por saber se eu ficar assim Eu quero saber, eu vou-me mandar o Titanic Se tu não vieres, eu vou-me mandar o Titanic Eu quero saber Eu vou-me mandar o Titanic Eu já sabia Que eu ia até-te fazer uma lobotomia Não parei até Porque eu já sabia Que desencadiarias e perperexia Perperex total do mar E se tu disseres que vens e não viés E não comes com uma malada E se tu disseres que vens e não viés E não comes com uma chamada Eu quero saber, eu vou mandar o Titanic Eu vou-me mandar o Titanic Eu vou-me mandar o Titanic Eu quero saber Se fodeu, fodeu, olhem, já sabem como é que eu sou Já se deu merda, deu Então manda as glutiudas Já, já Então manda quando? Quando quiser Olha que lindo Vai, princesa E quando ela quiser, vai Vai, então está à vontade, vai Eu ainda não quero, já Eu ainda não quero Eu não quero as glutiudas Cuidado E eu Óbvio Chegas ao baile Toda a gente fica paca Óbvio Hoje à noite um bende é um bende E ela já está cheia da laca Mas ela é cara da vasaca Mas ela é cara da cara É cara até que até tem cara na buraca Será que a Maria também não é Cunciuda? Também não é Cunciuda? Será que a Elisabeth também não é Cunciuda? Será que a mãe dela também não é? Eu acho óbvio Tem cara na buraca